E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Hoje é dia de sniper sem mira, vocês sabem como é que funciona Comenta aí pra mim a próxima sniper que vocês querem no próximo vídeo O comentário mais curtido vai ser o que eu vou usar mesmo no próximo vídeo E o do último vídeo foi o do Lucas Barbieri, Outlaw, não sei se é assim que escreve Cara, vocês sacanearam comigo dessa vez, hein, meu Deus do céu Essa sniper, ela é rápida pra caramba, só que assim, ela é meio tensa, né, de usar Ela é um pouquinho esquisitinha Vamos ver como é que ela fica aqui com o Ironsight Cara, eu acho que eu nunca joguei com ela com o Ironsight Sempre vai ser as duas primeiras partidas que eu vou jogar Nossa, teammate! Caralho, que bicho bom, mano Sempre vai ser as duas primeiras partidas que eu vou jogar, porque, sei lá Só, sei lá, decidi isso aí pra... É um gênio da guerra, mano Meu Deus, eu até com medo desse cara Primeira partida do dia, eu já entrei como, fi? Apanhando, ó, já tô 0 barra 5 Tá uma delícia esse negócio, bosta, bosta, bosta Nossa, é difícil, cara Olha só, é porque é muito rápida a mira Nossa senhora, olha Meu Deus, isso aqui tá que nem a carça em mira do... do WW2 Nossa senhora, fodeu demais Véi, nossa, vai ser impossível Vou ter que diminuir a sensibilidade Vamos pôr no 12 Senão eu vou ficar que nem um trouxa aqui puxando a mira e não conseguindo acertar ninguém Meu Deus, mano, eu não consegui nem enxergar os... 1 barra 8 Na moral, esse jogo é o jogo das LMG, véi Sério, qual que é a desvantagem de você usar uma LMG normalmente, né? Opa, abre aí Toma, seu merda! Então, normalmente, a desvantagem que tem na mobilidade, né, véi? Aí, o que que eles fazem? Porra, os caras me pegam o jogo e fazem um jogo que a mobilidade da LMG é praticamente a mesma que da sub, mano É tipo 5% a menos que sub, cara Uma LMG é uma arma com 100 balas Você corre na mesma velocidade que uma sub, mano É ridículo isso, cara Não tem condição Nossa, e ridículo também essa sniper aqui, véi Puta merda Nossa, olha o tanto de... Nossa senhora, o tanto de cachorro ali A festinha dos dog Ninguém usa LMG mais Quem usa LMG é gay Vamos fazer esse trato aí 5 barra 15 Alguém mata esse cachorro, pelo amor de Deus O cachorro já matou 15 caras, véi Meu Deus, o cara... Nossa senhora Ou, na moral Se lançar um modo Sem especialista E que for permanente Porque eles ficam com essas putarias de ficar trocando os modos toda hora, né? Aí eu não paro de jogar esse trem, não Aí vai... Os caras vão lançar mais 35 especialistas via DLC Nossa, que balita Eu acho que o lance aqui é acostumar mesmo Nossa, esse cara é muito trouxa, véi Olha o jeito que o cara joga Ai, meu Deus do céu, véi O cara... O cara bota... O cara pega o LM... Primeiro, o cara pega o LMG Boa, teammate Eu fiquei observando o teammate morrer Véi, o cara pega o LMG Já começou errado Começou errado na LMG O cara escolhe um canto Se fecha no canto Bota uma barreira e um arame E fica lá parado de LMG, véi É muita habilidade pra uma pessoa só, cara Olha eu, esperto Meu Deus do céu Nossa, pirei, cara Eu não sei o que eu tava esperando também Jogando com esse sniper Porque, sinceramente Esse sniper já é ruim com mira Vocês me mandam jogar sem mira ainda, véi Aí o bicho pega mesmo Bora, 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 bora Nossa, tem que mirar muito pra cima Porque esse negócio aí Tem que ser só na tetinha do cara Se não for na tetinha, não dá certo Ou, sinceramente Vamos mudar o nome do jogo já pra Call of Titan Thermal Porque o tanto de cara jogando com LMG Thermal aqui, véi Eu vou te contar Não tem Na história do COD Nunca existiu tanta LMG Thermal Num lugar só, véi Aí os caras, mano Os caras devem achar que joga muito, véi Os caras devem falar assim com os outros Nossa, véi Meu KD 2.0 aqui, véi Você é um lixo, cara Seu KD 1.0 Aí tá lá o bicho Deitado no chão de LMG Thermal Desse modelo, fi 4 barra 3 Mano, eu tô positivo, fi Boa Ainda bem que esse cara tava de pistolinha Senão eu tinha morrido Com certeza Vamos soltar o Os pau bacon aqui Nossa Chupa essa manga, viado Nossa Meu Deus do céu Ah, não Não, não Nossa Pra que que eu errei, cara Ai, eu sou muito retardado, né Eu vou na porrada mesmo Merda Melda Não deu certo, não Bom, eu tô 8 barra 5 Então tá Tá suave Essa parte daqui tá melhorzinha Peguei uma triplezinha ali Provavelmente vai ser a final Mano, mano Que isso, véi Final de Outlaw Sem mira, cara Meu Deus do céu Ah, não Nossa, véi E agora? Que que eu faço, cara? Que que eu faço, cara? Não, não, não Fica parado aí Não, não, não Fica parado aí, ô Ô Ah, não Boa, boa, boa Boa, boa, boa Nossa, eu tava sem Tava sem vida aqui Nem vi, cara É demência, né Demência Isso é normal O quê? O quê? O quê? Ah, não, mano Nossa senhora Chega a dar desgosto Jogar com esse trem Véi, essa Essa sniper Nossa, véi Tá muito difícil jogar com essa bosta E quando eu vi essa sniper Primeira vez Eu fiquei empolgadão Falei, caralho, véi Olha que louco Uma sniper Com Uma sniper Pera, primeiro O que que eu pensei na hora, né? Nossa, uma sniper bolt action, né? Nossa, bolt action normalmente Caralho, filho Bolt action é É vida Aí, uma sniper bolt action Que tem um bagulho de revólver do lado Falei, mano É essa aqui, véi Vai ser a sniper do jogo, cara Aí, o que que os caras me fazem? Me dão um Um dano da sniper Que você der um tiro na testa do maluco da hitmark Aí, mano Cagou com a sniper Ninguém usa essa bosta E com razão, véi Porque, na moral É muito lixo É muito, 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 muito lixo, cara Essa sniper Ela tinha que ser boa Estilo acóstica Porque a acóstica tá boa agora Ela não tá boa Nível paladin, né? Paladin continua sendo a melhor Mas a acóstica tá usável, pelo menos, véi Essa aqui não dá, mano Essa aqui, você Só tem uma opção Pra você usar ela Você tem que tá com a mira assim, ó Optics Pratch, filho A mira afiadíssima Aí você consegue usar essa bagaça Se tiver com a mira normal Não sai de jeito nenhum Opa Opa Aê Não, acho que acabou mesmo Ó o cachorro Fudeu Nossa, chupa Esta manga É Mano, o Hellstorm só cai em mim, véi Eu fico impressionado com isso, cara Eu escuto barulho Eu nem faço nada mais Eu só paro Às vezes eu tô dentro da casa E eu morro Nossa Quickscope no cachorro, mano Ó, não me processem, por favor Porque vocês estão nessa Nessa treta aí com o Carrefour, né? Concordo plenamente com a treta do Carrefour Que uma pessoa dessa não é ser humano, né, véi? Pra fazer um negócio desse Isso aí é monstro Vamos ver o que vai acontecer com esse cara Provavelmente vai dar nada, né, véi? Nossa, é É tenso esse país, nossa A gente A gente vive num Rio de cocô É o resumo do nosso país, véi Tudo dentro da Tudo dentro da Da linha do país é cocô É isso Nada funciona Se não Tem uma coisa que funciona muito bem Aí é imposto Ai Ai, é uma piada, né, véi? Ou, a primeira oportunidade que eu tiver De sair do país pra morar fora Fui, tô lá Falou pra vocês, viada Por mim já deu de nadar na bosta Já Cansei Eu não costumo falar nada de nada aqui, né De política, esse extremo Porque, véi Eu quero é que se foda mesmo Eu quero é ir pra longe E foda-se Foda-se Já era Isso aqui não tem solução, não Eu não sei nem por que que eu comecei a falar esse extremo Eu matei Nível Nível de conversa do garoto Matei um cachorro no COD Comecei a falar de política Ai, cara Eu tô 16 barra 13 Eu não sei como que eu fiz isso, véi Na moral Gênio Gênio das snipers Jogando de sniper sem mira Eu tô conseguindo ficar positivo, cara Isso aqui não Isso aqui não é possível Na história da humanidade Ninguém nunca fez isso Aí, ó Ó lá O outro gênio Pro player Cadê de 5.3 Meu Deus do céu Eu vou te contar, viu Comenta aí pra mim a próxima sniper Dá um like, por favor Pra vocês ajudarem na divulgação Se inscreve se você ainda não é inscrito E é nóis, mano Valeu Falou E fui E é nóis, mano 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 E é nóis, mano